Uma menina que eu sigo e que eu amo, uma cantora. Tô tentando pensar aqui, não sei se foi a Isa ou se foi a Negralia. Não sei qual das duas agora, eu sigo as duas. Falando de um projeto, obrigada, xamã, meu mano, não, não, não. Gente, não dá pra gostar do xamã. Ele é um homem abusivo, ele não é um bom pai, ele não cumpre com as responsabilidades dele. A mãe do filho dele é do mesmo escritório que eu. De advogadas que pegam casos de vara familiar pra proteger e defender mãe solo. Então aí eu fiquei, eu não deixei de seguir nem a Negra ali, nem a Isa. Mas eu não dei like no post e eu fiquei com aquilo assim. Pô, será que ela não sabe? Porque, gente, uma vez que você é uma figura pública, não tem jeito, não dá. Quem é de verdade sabe de quem é de mentira, não dá pra gente ficar em cima do muro. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas, a que tipo de alianças nós fazemos.